e fala pessoal bom dia a todos aí hoje são 20 do 8 de 2024 pessoal primeira coisa que eu quero fazer é implorar para o pessoal do bairro jardim guanabara é em toda a população aqui principalmente aqui na rua rubens gueli tá aqui é um local de caminhada do pessoal todos os dias tá passando tem aqui uma escadaria aqui ó que interliga indo para cristiano machado o bairro também flora mar e jardim felicidade pessoal olha só para vocês verem a atrocidade que o próprio ser humano às vezes faz mas olha só para você ver a atrocidade que o ser humano tem capacidade de fazer primeiro gente eu quero mostrar aqui que tem uma placa ali de todo tamanho eu consigo ver tá vendo se eu for frisar bem também aqui ó imposta pela prefeitura lá vocês também conseguem ver mas gente não pelo amor de deus olha a sacanagem que o pessoal faz cara sabe a placa está falando que é proibido o galício até implora para o pessoal lá olha só para vocês verem aqui não olha a atrocidade que o pessoal cara eu vou te falar uma coisa aqui nossa eu não sei nem se a gente consegue chamar quem faz esse tipo de atrocidade ser humano não tá vendo olha só para vocês verem aqui ó olha mas que o lixão essa aberta cartão postal cara rua de caminhada do pessoal rua de lazer criançada com brinca se diverte aqui e o pessoal fazendo atrocidade dessa rica o sato olha só para vocês verem agora quer ver mais nós estamos aí na na época de eleição então antes de qualquer coisa eu quero mandar o recado para alguns políticos e que às vezes estiverem me assistindo aí se não tiver pelo amor de deus gente compartilha esse vídeo aí para que possa chegar na mão deles lá para ver o que eles podem estar fazendo para gente aí pelo menos ajudar porque é tanto imposto que a gente paga que isso aqui não chama-se dignidade não você quer caso até de saúde pública sacanagem será que é só eu que vejo isso aí para que não tem nenhum carro da prefeitura que você passa que consegue a ver isso aqui também não poxa vou dar o endereço o professor e rubens gelo bairro jardim guarabara ou é difícil vocês puxa sacanagem o negócio desse o prefeito alô prefeito a sociedade está jogada pelo amor de deus que você tá fazendo aí cara por e você tá tentando a concorrer para você que tá tentando entrar na política tá tentando a a ser prefeito da cidade de belo a decisão de novo vou te mandar um recado grande cara vai ter que estudar bastante porque vou te falar o que tem de buraco nessas avenidas aí o que tem de buraco aberto deixado pela copasa não é brinquedo nunca sabe e olha só para você ver que você vai concorrer a prefeitura vai isso aqui vai ser bom você acha que isso aqui tá bom para a população para todo mundo o pessoal que faz caminhada aqui com certeza não tá não prefeito pelo amor de deus então vai uma dica aí ajuda nós é isso ajuda nós não precisa nem de você pesquisar endereço manda alguém da sua assessoria ficar fazer uma uma dar uma olhada aqui e ver se rancos aqui para nós aqui deixa uma via uma passagem digna pessoal passei aqui ó vai passar onde aqui para feitar e você vai ver olha aqui aí prefeito aonde que isso aí vai passar meu filho ajuda nós aí ou será que é só eu que estou vendo isso aqui pelo amor de deus e prefeito então o que acontece gente ajuda nós nessa caminhada e gente faz com que esse vídeo possa chegar até na mão do prefeito lá para poder ver que tipo de solução que eles vão dar pra gente aqui e detalhe eu te prometo que se amanhã ou depois você mandar alguém vim cá e fazer a retirada desse inculho aqui eu me responsabilizo de estar vindo aqui fazendo outro vídeo tá tirando a minha nota de repúdio e dando um joinha para você aí beleza um abraço aí prefeito ou pelo amor de Deus ajuda nós aí faz a nossa cidade Belo Horizonte que é uma cidade maravilhosa ser cada vez mais bela aí beleza um abraço a todos aí galera compartilha esse vídeo e faz com que esse vídeo possa chegar na mão do nosso prefeito aí para poder ver que tipo de solução que eles podem dar para gente aí e como prometido se eles vierem cá e resolver isso aqui no outro dia eu tenho certeza mais que absoluta que eu vou dar uma nota um joinha para ele lá e tirar minha nota de repúdio e fazer com que o pessoal tá possa estar passando aqui todos os dias beleza um abraço a todos aí muito obrigado galera de coração um abraço